Música 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 Chora aí O papo está quebrado O papo é suicídio dele Ninguém derruba Chora aí Chora aí Assim desiste Assissa Olha lá Música Rádio Aleluia É desde o meio da minha vida É desde mesmo o teu projeto É desde mesmo o teu ministério É desde mesmo o teu...